Existe um lugar Eu tenho uma casa Bonita Construída só pra mim Todinha de ouro Pedras preciosas Escolhidas só pra mim Sei que é difícil, mas vou conseguir Pois tenho alguém Me dando forças pra seguir Caminho é estreito para se chegar Me dê a mão Que a sua casa também está lá A minha casa Fica muito além Dos altos montes Mais longe do que a luz do horizonte Foi Deus quem me deu Você também pode ter Uma casa pra você Neste tão lindo lugar Que eu quero te mostrar Caminho bem estreito Sozinha não dá pra chegar Mas se eu for junto com você Pois lá também eu vou morar O caminho é estreito para se chegar Me dê a mão Que a sua casa Também está lá Também está lá Deus quem me deu Deus quem me deu Deus quem me deu Oh, Deus quem me deu Oh, Deus quem me deu Oh, Deus quem me deu Eu vou te dar pra chegar Eu vou te dizer Eu sou eu